Alô você! Imagina que você está tomando aquele café da manhã fantástico. Aí você pega um café super quente, que não dá nem pra tomar. E mistura com leite frio. Pronto! A bebida ficou prontinha, no ponto certo, pra tomar. Tipo assim, nem quente, nem fria. Qual foi a mágica que aconteceu, hein? Tem a ver com temperatura ou com calor? Você sabe? Então, vamos para a vinheta que depois eu te explico. Então, antes de iniciar o vídeo, peço pra vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe a seus amigos. Então vamos ao vídeo? Primeiro, antes de mais nada, vamos relembrar o conceito de temperatura. Nós falamos num vídeo que está aqui no card. Não deixe de assistir, hein? Bom, temperatura é caracterizada pela energia cinética das moléculas. Ou seja, é um nível de agitação ou movimentação das moléculas que compõem o corpo. Temperatura mais alta representa um corpo mais quente e maior energia cinética de suas moléculas. Já a temperatura mais baixa estão relacionadas com um corpo mais frio e menor agitação molecular. Certo? Temperatura ok. Mas e aí, e o conceito de calor? Calor refere-se à troca de energia térmica entre os corpos. Ou seja, é energia térmica em movimento, em trânsito. Para tanto, é necessário que haja diferença de temperatura entre os corpos. Presta atenção. Temperatura é uma característica do corpo ou objeto. Já o calor, para existir, precisa de pelo menos dois corpos, que estejam com temperaturas diferentes entre si. Essa transferência de energia térmica, que chamamos de calor, irá fluir espontaneamente sempre do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Nunca o contrário. Sendo assim, nosso café da manhã, quando misturamos o café com o leite, o calor fluido, o café quente, para o leite frio. E desta forma, o café se esfria e o leite se esquenta. E a transferência de calor continuará enquanto houver a diferença de temperatura. Quando os dois corpos atingirem a mesma temperatura, dizemos que ocorreu o equilíbrio térmico, térmico, térmico. Nesse momento, o calor para de fluir e os corpos terão a mesma temperatura, que será intermediária ao que os corpos tinham no início do processo. Por isso, o café com leite agora ficou numa temperatura mais agradável. Nem tão quente, nem tão frio. E uma vez em equilíbrio térmico, não existe mais a transferência de calor. Ou seja, não existe mais o conceito de calor. Não há mais energia térmica em trânsito. Entendeu? Mas a temperatura continua existindo. Um outro ponto importante é que a temperatura não depende da massa do corpo. O café todo está na mesma temperatura. Por exemplo, independente se pegarmos só um pouquinho de café ou se pegarmos uma xícara cheia de café. Tudo está na mesma temperatura. E o calor? Você acha que irá depender da massa do corpo ou não? Por exemplo, se colocarmos só um pouquinho de café e bastante leite frio, nossa bebida depois estará como? No equilíbrio térmico? Estará quase fria? E aí? Mas se colocarmos bastante café quente e só um pouquinho de leite frio, nossa bebida ficará como depois do equilíbrio? Ficará bem quente. Cuidado ao bebê, hein? E aí? Calor depende ou não da massa? Sim! O calor disponível irá depender da massa do corpo. Se temos uma massa pequenininha, quase não teremos calor para ser transferido. já se temos uma massa enorme, teremos muito calor para transferir. E a transferência de calor também depende das temperaturas iniciais do corpo. Se o café não estiver assim tão quente, terá menos calor para transferir para o leite, não é mesmo? da mesma forma, se o leite está bem gelado, o café irá transferir mais calor para o leite, diminuindo a temperatura de equilíbrio. Concorda? Então, a mágica do nosso café da manhã tem a ver com o conceito de temperatura e com o conceito de calor. E aí? Gostaram? Então já sabe, né? Nos acompanhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo, ative o sininho de notificações e se gostou, deixe seu joinha. É claro, dê uma chance para os seus amigos aprenderem também, compartilhando esse vídeo. Futuramente, teremos mais vídeos como esse. Eu sou o professor Ariamar e obrigado por acompanhar o canal. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!